Música Sabedoria sem fim Os céus damos Criam a sua justiça Esforços no dedo Só a hora Sua luz Está bem Criam as fontes E a terra Se reina ao Senhor Aleluia Reina ao Senhor Vestido de nós É poder Toda a hora Todo o amor A lei Que é a desfile Em nosso Deus Está toda a luz A plenitude Poder de suas mãos Sobre a linha Que excede a vida Sabedoria sem fim Os céus damos Criam a sua justiça Esforços no dedo Só a hora Sinto a desfile Sinto a desfile E a terra Se reina ao Senhor Aleluia Reina ao Senhor Vestido de glória Vestido de glória Vestido de glória É poder Vestido de glória Vestido de glória Dima ao Senhor Ave Aleluia Que é o Senhor